Música Savannah Phillips, de apenas 7 anos de idade, tem dado que falar nos últimos eventos da família real britânica. Primeiro foi no aniversário de Isabel II, que se realizou no passado sábado, no qual mandou calar o primo Jorge. No entanto, logo no dia seguinte a filha de Peter Phillips continuou a chamar a atenção dos presentes, incluindo a imprensa. Desta vez Savannah terá empurrado Jorge de uma colina para a preocupação de Alton Unikelli, mãe de Savannah, que estava a acompanhar as crianças. Conforme se pode ver no vídeo, Savannah terá de seguida dado um pontapé ao desenho que Jorge segurava nas mãos. Fotos, Reuters Música 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 Música